Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lara e tá começando mais uma agenda do final de semana. Confere aí! E hoje na Planet Dance, sexta maluca com os DJs residentes. Servo em dobro, liberado até uma e damas não pagam até a meia-noite. E no Aldeia Pub, tem a banda Paraíso, com couveira a 7 reais. Já no sábado, no sindicato, geração Millenium às 11 horas. E no Clube Náutico Tapense, a festa mais esperada do ano, Brega Lise, com três DJs e o sorteio de um carro. E no Aldeia Pub, o amor está no ar. Casal paga uma entrada. Tem show de vinila sério com couveira a 7 reais. E no domingo, na IAPT, tem o grupo Primeira Geração, a partir das 2 da tarde. Só se um dia não paga.